aos louvores a Deus aqui, mostrando que eles conduzindo o louvor a Deus junto com a igreja são servos da música. Agora, com a pregação da palavra, nós demonstramos a nossa submissão a este serviço como servos do Senhor. Domingo é muito querido para nós, eu falei hoje pela manhã quando aqui estivemos na escola dominical, nós temos o privilégio de, para alguns, poderem reunir duas vezes no domingo neste serviço santo, anunciando diante do Senhor Deus esta misericórdia bendita que vem da parte dele, rendendo graças ao Senhor e à noite cantando a fidelidade do Senhor. Que privilégio para nós, como povo de Deus. Nesse momento eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Naum, por gentileza. Nós continuaremos a exposição deste livro, extraordinário, meus irmãos. Eu vou, a sugestão está aí, a leitura dos versículos 4 a 15, que conclui o capítulo. Mas eu vou ler dos versículos 1 até o versículo 15. Mas os irmãos sabem que nós já fizemos aqui uma introdução deste livro, fazendo aqui um panorama rapidinho e já expomos os três primeiros versículos. Então a exposição se dará dos versículos 4 em diante. Mas eu irei fazer a leitura do versículo 1 em diante. Acompanhe aí, por gentileza, a leitura do texto. A palavra do nosso Senhor, meus irmãos, neste momento. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus eloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar e mingua todos os rios. Desfalecem Bazan e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretam. E a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo. E as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas, perseguirá o Senhor e os seus inimigos. O que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque, ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro viu. Assim diz o Senhor. Por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim, serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem viu, já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, ou o texto ligado aí. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pedindo ao Senhor a iluminação para este momento que teremos aqui da exposição deste texto que assusta, mas que para a igreja é um texto consolador. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós estamos diante da presença santa do Senhor neste culto. E acabamos de ler a palavra bendita do Senhor. Se o Senhor não for conosco na compreensão da mensagem, não iremos, Senhor, ser abençoados pelo Senhor com esta mensagem. Aqui nós estamos como povo do Senhor. Cremos sim, ó Deus, como foi conduzido aqui na liturgia. Fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Abra o nosso entendimento, ó Deus, neste momento. Abençoa a nossa faculdade de raciocínio para compreender a mensagem escrita aqui. fale aos nossos corações de maneira que o pregador externo não tem como falar. Que o Senhor use o ministro que inspirou o teu servo a registrar esse texto, a falar no mais íntimo do nosso coração aqui neste momento. O Espírito Santo dando ao Senhor a alegria de contemplar a beleza de quem o Senhor é. pelas páginas deste Livro Santo. Eu oro assim por mim e pelos meus irmãos que aqui estão. Por aqueles que possivelmente irão ouvir esta mensagem. O Senhor se apiede de nós. Seja compassivo nos abençoando. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o desafio nosso de fazer aqui com a igreja a exposição deste livro é para mostrar para vocês o quanto o Senhor Jesus se faz presente nas páginas do Antigo Testamento. Nós propomos para a igreja que nós vamos fazer a exposição do livro de Naum. São três capítulos. Em sequência o livro de Abacuque e concluindo com o livro de Sofonias. Três capítulos cada um deles. Mostrando para os irmãos a ação de Deus aqui. Então nós intitulamos a mensagem O Evangelho segundo Naum. Porque nós vamos ver aqui a ação soberana de Deus através do seu servo no cumprimento da promessa na pessoa de Cristo. Culminando, meus irmãos, com o retorno glorioso dele. Tudo que vocês ouviram aqui da leitura do primeiro capítulo meus irmãos se aplica numa obra exclusiva do Senhor Jesus ao fim dos tempos. E nós cremos que nós já estamos vivendo os últimos dias. Então o livro do profeta Naum é uma mensagem profética contra uma nação estrangeira específica. A cidade de Nínive capital da Síria. Nós já falamos isso aqui com a igreja. Nós dizemos que os assírios eram a imagem de toda depravação e impiedade dos povos antigos. Então há um juízo meus irmãos da parte de Deus por aqueles que vivem a depravação total e uma impiedade diante dele. Nós vimos aqui que ele não inocenta o culpado. O primeiro profeta a profetizar a esta cidade a cidade de Nínive foi Jonas conhecemos muito bem mas naquele período a cidade ouviu a voz de Deus e se arrependeu todos se arrependeram eles começaram a se arrepender quando isto chegou aos ouvidos do rei o rei decretou para toda a cidade um quebrantamento uma humilhação cara no pó cinza na cabeça e pano de saco pasmem vocês o decreto abrangia até os animais eu creio que até os animais foram colocados lá pano de saco para mostrar que todos se arrependeram e o texto nos informa Jonas capítulo 3 a partir do versículo 5 que o Senhor Deus viu aquela atitude do povo e tem um uma parte lá que nos assusta fala que Deus se arrependeu de exercer o juízo que iria realizar para aquela cidade naquele momento pois bem o Senhor Deus suspendeu por um tempo a ira dele sobre este povo só que agora meus irmãos será diferente agora o Senhor Deus levanta um outro profeta para anunciar o mesmo juízo e mostrando que agora a destruição de Nínive vai ser totalmente completamente dizimada nunca mais esta cidade será reerguida isso mostrando o severo castigo de Deus meus irmãos eu disse aqui para vocês que nós precisamos ter uma visão correta de quem é o nosso Deus ele é um Deus amoroso compassivo longânimo mas ele é um Deus de juízo meus irmãos ele tem que exercitar a sua justiça por causa do deste atributo pessoal dele de justiça de juízo ele não pode inocentar o culpado senão ele não é um Deus justo o livro do profeta Naum então nos mostra este juízo severo meus irmãos a questão que eu pergunto a vocês é qual seria a mensagem que o Senhor Deus teria para a nossa geração nós que somos uma geração Y como já dizem por aí os entendidos século XXI uma geração de intenso conhecimento de fácil acesso a muitas informações qual seria meus irmãos hoje a mensagem da parte desse Deus que é o justo juiz embora então Naum esteja tão distante de nós e está mesmo se você quiser fazer um cálculo aí aproximadamente 2700 anos longe da nossa realidade por assim dizer essa mensagem meus irmãos é absolutamente atual por isso eu optei em fazer uma exposição deste livro porque é palavra de Deus para a nossa vida nós podemos ver aqui aplicações tão atuais para nós eu creio que a mensagem que o Senhor Deus falou com Naum hoje pode ser aplicada nas nossas vidas com toda certeza por isso por isso por isso é que nós não temos nenhum problema de ir para o texto e tentar explicar para vocês o que é que está acontecendo aqui quando nós iniciamos o primeiro sermão se alguém esteve aqui deve lembrar nós falamos nos três primeiros versículos sobre a sentença contra essa cidade está aí no versículo 1 Nive é o objeto da mensagem do profeta a mensagem é para este povo então o livro não foi escrito para a cidade de Betim ou qualquer outra cidade da nossa época foi escrita para uma cidade específica lá na nos tempos antigos chamada Nínive capital da Assíria versículo 2 nós falamos que o Senhor Deus é zeloso meus irmãos é um Deus que exige do seu povo lealdade exclusiva versículo 2 até nos assusta ele é zeloso ele é vingador cheio de vingança cheio de indignação a gente se assusta e o versículo 3 nós falamos que o Senhor Deus é tardio em irar ele ira mas ele é tardio e aqui é uma confissão da paciência de Deus para com o seu povo mostrando eu também exerço juízo sobre o meu povo mas com vocês eu sou longânimo eu sou paciente com você só que meus irmãos a paciência de Deus tem um limite tem um limite então nós vimos aqui a face de Deus como juiz foi isso que nós vimos na última mensagem e hoje e agora eu quero chamar a sua atenção nós iremos ver no versículo 4 e 5 o agir desse Deus se ele é o justo juiz como que ele age o profeta vai narrar aqui pra nós a ação desse Deus ao longo da história como que ele agiu no meio da humanidade especialmente no meio do seu povo o versículo 6 nós vamos ver qual deve ser a nossa atitude diante deste Deus que é justo e que age como justo juiz qual deveria ser a nossa atitude e por último nos versículos 7 a 15 nós vamos ver aqui que este Deus tem um cuidado especial maravilhoso como juiz para com o seu povo maravilha meus irmãos é saber que nós servimos um Deus bom e a sua misericórdia dura para sempre louvado seja Deus por isso porque senão nenhum de nós escaparíamos do justo juízo desse Deus então vamos lá rapidinho para o primeiro ponto o agir de Deus como juiz que é o juiz versículo 4 e 5 olha aí pra sua Bíblia diz assim o versículo 4 ele repreende um mar essa informação aqui é muito significativa para o povo de Deus ainda que é uma sentença para a cidade de Nínive mas aqui é uma mensagem que o povo de Deus iria ouvir quando o profeta diz esse justo juiz ele age repreendendo o mar isso na mente do povo meus irmãos estava bem claro a ação desse Deus Deus se revela aqui meus irmãos para mostrar como ele agiu na história da humanidade então ele repreendeu o mar e o fez secar na mente de um judeu atento eles iriam lembrar de Êxodo capítulo 14 especialmente o versículo 21 Moisés nos traz essa informação daquilo que ele mesmo experimentou vocês lembram quando o povo saiu do Egito diante do mar impossível atravessar aquele mar com aquela multidão porque o exército de faraó está vindo o senhor então mostra o poder que ele tem como que ele age na natureza porque ele é o senhor criador dos céus e da terra o texto nos informa que Moisés estendeu a mão sobre o mar e o senhor preste atenção que foi o senhor por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite fez retirar-se o mar que se tornou terra seca e as águas foram divididas então ele repreende o mar Naum está mostrando isso para o povo quem é este Deus ainda que ele é o justo juiz mas ele é o Deus todo poderoso que ele pode repreender o mar e fazê-lo secar meus irmãos a gente falar isso daqui para uma pessoa natural aí fora vocês acreditam nisso? vocês já pararam na beira mar e já viu o que é o mar? você acha que existe um ser que pode fazer o mar secar? meus irmãos quem é que criou o mar? Jeremias capítulo 5 versículo 22 nós temos esse registro da parte do Senhor Deus diz aí não temereis a mim? diz o Senhor não temereis diante de mim que pus a areia para limite do mar limite perpétuo que ele não traspassará? a gente fica encantado meus irmãos porque é um limite que o Senhor Deus colocou você já fez a pergunta por que que o mar não enche quando todas as águas doces se desembolcam no mar e a praia está sempre naquele nível é claro que de vez em quando a fúria da tempestade faz ele avançar há quem acredite aí no aquecimento global dizendo que o mar está invadindo tudo meus irmãos mas eu olho para as escrituras vejo um Deus que colocou um limite é claro se ele quiser ele dá ordem para as águas invadirem mas isso é se ele determinar não a natureza porque está num descontrole funcional existe um ser todo poderoso que criou todas as coisas meus irmãos e diz lá ainda que se levante as suas ondas não prevalecerão ainda que brame não traspassarão só que o mar aqui é uma figura dos inimigos de Deus dos rebeldes daqueles que dão as costas para o Senhor Deus meus irmãos que loucura é alguém dar as costas para o Senhor Deus Isaías capítulo 57 versículo 20 e 21 diz assim mas os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar cujas águas lançam de si lama e lodo falando dos perversos e ele diz para os perversos diz o meu Deus não há paz então Naum está mostrando o agir de Deus que é poderoso para acalmar uma tempestade que é poderoso para fazer o mar se secar mas está mostrando aqui que perversos são como um mar agitado quem já foi na praia e já presenciou uma tempestade no mar sabe como é que é um mar revolto vocês devem lembrar que uma vez o Senhor Jesus está dentro de um barco dormindo um episódio espetacular de repente eu penso que foi o próprio Senhor Jesus que determinou aquela tempestade dizendo mar ou lago entre em fúria agora e aí os discípulos dentro do barco desesperados achando que iam todos a pique deram uma dura no Senhor Jesus dizendo você está dormindo não está vendo o que está acontecendo meus irmãos eles não imaginavam quem é que estava dentro daquele barco aquele que repreende o mar e faz-o secar o Deus encarnado e vocês conhecem o texto está lá em Mateus 8 26 o Senhor Deus se levanta repreende os ventos e o mar e faz-se grande bonança vocês lembram o espanto dos discípulos quem é este que o o vento e o mar lhe obedecem é este o justo juiz meus irmãos que age poderosamente que faz o mar como que petrificar Moisés o Senhor Deus soprou um vento e o mar abriu o povo passar em pé enxuto num outro momento o Senhor Jesus como que no meio da tempestade o mar revolto vem caminhando sobre as águas é aquele episódio que ele perde Pedro para descer do barco Pedro é corajoso se fosse eu jamais eu descia mas Pedro desceu nós criticamos muito Pedro ah Pedro não teve fé queria ver se fosse você lá no meio daquela tempestade se ia descer do barco Pedro foi corajoso desceu botou o pé lá é verdade é claro pecador que era a instabilidade de Pedro todos nós somos assim e aí ele afunda a misericórdia vai lá e e cá Pedro muito bem meus irmãos vocês devem lembrar que diz aí ainda no versículo 4 ele repreende o mar e o faz secar e míngua todos os rios na mente do judeu isso aqui também era claro eles sabiam do que o Senhor Deus fez especialmente no rio Jordão quando o povo ainda não tinha entrado na terra santa agora no comando de Josué o povo tem que atravessar o rio Jordão que está na cheia e o Senhor Deus então faz aquelas águas mingarem como que abrindo o rio para eles passarem pé em chute Naum está lembrando o povo quem é Deus ele é o justo juiz mas ele é o Deus que abre caminho onde menos o povo pensa que há caminho para trilhar meus irmãos essa mensagem é sobre o juízo a uma nação a um reino que se achava todo poderoso na terra que achava que o poder estava com eles e que eles poderiam fazer o que quiser porque eles eram os senhores da verdade meus irmãos nenhum reino que se levantou contra o Senhor escuta isso até hoje permaneceu de pé alguns reinos podem até perdurar um tempo mas só o reino de Cristo é para sempre o Senhor Deus derruba seja qualquer rei que se levanta com arrogância com prepotência achando que é a alma mais pura da face da terra se não se arrepender o Senhor Deus derruba o Salmo 145 versículo 13 diz assim o teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações todas meus irmãos sem exceção então volta os seus olhos aí para o versículo de número 4 ele repreende o mar e o faz secar e mingo a todos os rios desfalecem Bazan e o Carmelo dois montes aqui o mais conhecido é o Carmelo nós temos uma visão mais é talvez mais contemporânea e a flor do Líbano se murcha estão mostrando o agir o poder desse Deus mas olha o versículo 5 meus irmãos os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele sim o mundo e todos os que nele habitam vocês devem lembrar no ato da liturgia o nosso irmão fez a leitura aqui com maestria do salmo de número 24 o salmo 24 versículo 1 retrata exatamente isso daqui meus irmãos ao senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam tudo é do senhor meus irmãos ele pode fazer o que ele quiser nosso Deus age como justo o juiz e governa sobre todo o mundo sem exceção não há uma nação que está reinando na independência do governo deste nosso Deus meus irmãos então está aqui o agir desse Deus ele pode fazer o que ele quiser até um monte se estrenecer mas olha comigo o versículo 6 qual deve ser meus irmãos a nossa atitude é aqui que eu queria chegar com vocês presta atenção aqui qual deve ser a nossa atitude diante deste Deus justo juiz que age que não está parado que não está indiferente com o que está acontecendo e a pergunta o profeta faz aí olha o versículo 6 quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira a sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas meus irmãos quem pode suportar a sua indignação é uma pergunta retórica é uma pergunta que o povo já saberia a resposta uma vez que ele é aquele que abre e fecha os mares vocês lembram que lá o mar vermelho ele abriu e depois ele fechou então quem pode suportar esta indignação dele uma vez que é este Deus que faz com que os montes se estremecem talvez lembrando aqui o judeu iria lembrar isso muito bem o que aconteceu no Sinai quando Moisés está recebendo a lei que coisa horrível era olhar para aquele monte o poder deste Deus então meus irmãos quem pode suportar a sua ira uma vez que ele é zeloso e vingador ah meus irmãos eu tenho para mim que muitos de nós ainda não temos uma visão clara de quem é o nosso Deus nós achamos que o nosso Deus é um boneco é um velhinho barbudo que gosta de dar presente para todo mundo e não leva em consideração o pecado ah meus irmãos nós estamos muitos muitos de nós enganados o salmo 130 versículo 3 e 4 retrata esta realidade o salmista faz a pergunta se observares senhor iniquidades quem senhor subsistirá senhor Deus não é só nínive não o senhor contemplar as nossas iniquidades o senhor não irá destruir só nínive não o senhor irá irá destruir todos nós contigo porém está o perdão para que te temam não simplesmente para você achar que agora você foi liberto você tem uma liberdade está na presença do senhor você pode se portar de qualquer maneira não meus irmãos temor temor diante desse Deus que eu penso que está faltando muito em nós temor temor é você diante de Deus ser sincero é você ter uma visão correta de quem ele é e quando você for falar dele para alguém fale a verdade de quem ele é ele é um Deus de amor mas é um Deus de justiça também então o juízo apontado para Nínive é um símbolo do juízo do inferno para todos aqueles que se esquecem de Deus vou repetir para ver se você pegou o juízo apontado para Nínive iria acontecer claro aqui já foi realizado é um símbolo do juízo do inferno para todos aqueles que se esquecem de Deus Davi é que nos diz isso salmo de número 9 versículo 17 se você tiver alguma dúvida está dito assim os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus que inferno é esse daqui meus irmãos depois vocês fazem uma pesquisa então olha aí para o versículo 6 novamente por gentileza quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira a sua cólera se derrama como fogo meus irmãos isso aqui é para chocar é para chamar atenção do povo de Deus este povo da aliança do pacto o povo que foi chamado para adorar a Deus saiba quem é este Deus a sua cólera será derramada como fogo meus irmãos será exatamente desse modo que o fim do mundo irá acontecer não se engane que ninguém engane vocês o apóstolo Pedro registrando este evento do fim do mundo na segunda carta que ele escreveu no capítulo 3 versículo 12 ele diz assim falando da igreja como que deve se portar diante deste Deus esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão porque meus irmãos será o dia da indignação o dia da ira o dia da cólera que irá derramar fogo e o finalzinho do versículo 6 olha aí comigo e as rochas são por ele demolidas é óbvio uma ação dessa nenhuma rocha se sustenta aqui é para mostrar meus irmãos que aquilo que nós olhamos e achamos que é algo tão imponente tão firme diante do poder desse Deus não é nada a gente que viaja muitas vezes por aí quando contempla o horizonte aí vê aquelas montanhas de pedra a gente fica a pensar quanto tempo essa montanha está aí parece que elas são intransponíveis que nada o nosso Deus essas rochas não são nada um agir dele ele pode demolí-las então meus irmãos qual deve ser a nossa atitude diante desse Deus que age poderosamente e agora por último vem aqui meus irmãos o cuidado desse Deus porque claro são palavras duras assustadoras e esse Deus é o Deus que faz a ferida mas ele mesmo cura esse Deus que anuncia o juiz mas que mostra o caminho da misericórdia da compaixão da salvação meus irmãos olha comigo o versículo 7 por gentileza Deus é o nosso refúgio e fortaleza olha o que diz o versículo 7 o Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam louvado seja Deus pelo versículo 7 meus irmãos porque até então parecia que não tinha saída para nós que o juízo iria vir sobre a nossa cabeça de maneira a nos esmagar mas agora ele mostra esta face bondosa dele meus irmãos Deus é bom mesmo o salmo 46 versículo 1 e 2 retrata esta realidade que o nosso Deus é o refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações quando você tiver atribulado seja o que for lembra que este Deus que é todo poderoso que faz secar o mar e minglar as águas é o Deus que você pode se refugiar nele é o Deus todo poderoso é o Deus que você pode esperar por ele ele é o Deus que realiza aquilo que para nós é impossível por isso é que nós cremos em milagre meus irmãos por isso é que nós cremos que ainda que a pessoa morra ela pode voltar à vida ou fisicamente ou ela terá uma vida abundante na glória com o Senhor esse é o poder deste Deus que nós servimos então é um Deus que mostra a sua face como justo juiz mas que para a sua igreja mostra misericórdia e a bondade o salmo 46 versículo 2 diz assim portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne como nós sabemos que vai acontecer e os montes se abalem nos seios dos mares nós temos um Deus todo poderoso podemos correr para ele na hora do justo castigo que virá na volta gloriosa do Senhor Jesus longe de você correr para as rochas para se proteger corra para o justo juiz porque ele conhece os seus os que refugiam nele prestar atenção aqui meus irmãos quantas vezes Davi correu e se escondeu em cavernas mostrando que o nosso refúgio não é uma caverna não é na sombra de uma caverna é na sombra do Altíssimo versículo 8 aí parece que ele volta ao assunto olha comigo o versículo 8 a 11 ele quer lembrar os irmãos do juízo que está por vir versículo 8 diz assim até o 11 mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade falando de Nínive com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos que pensais vós contra o Senhor ele mesmo vos consumirá de todo não se levantará por duas vezes a angústia meus irmãos isso daqui é o Senhor Deus agindo contra aqueles que que se levantam para combater o agir desse Deus eu sei que nós estamos vivendo uma época de muita apreensão movimentos que estão se levantando contra a igreja mas meus irmãos não fiquem assustados com isso se a perseguição vier não é contra nós que a perseguição virá é contra o Senhor Deus se eles se levantarem contra a igreja eles terão que enfrentar o Deus da igreja pode ter certeza disso Paulo que o diga quando era Saulo Saulo, Saulo por que me persegue Senhor? Paulo quem é isso Senhor? e aí houve bondade e misericórdia para Saulo mas olha aí o versículo de número 10 e 11 porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados serão inteiramente consumidos como palha seca de ti Nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor um conselheiro viu alguém que está desviando o povo do caminho do Senhor alguém que está aconselhando especialmente as autoridades da do último bastião que faltava nesse meio do povo de Deus para ser levado cativo que era a tribo de Judá o rei está se mancomunando com o rei da Síria e o Senhor Deus a Nínive ainda que tenha aí um maquinador de mal influenciando a muito esse conselheiro vil perverso é como dizendo vai se ver comigo vai se ver comigo meus irmãos é isso mesmo que Davi ou seja o Salmo primeiro nos informa os ímpios serão como palha que o vento dispersa não prevalecerão na congregação dos justos e o versículo 12 e 13 mostra aqui a salvação para Judá meus irmãos louvados seja Deus também pelos versículos 12 e 13 olha aí comigo assim diz o Senhor por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam ainda assim serão exterminados e passarão eu te afligi mas não te afligirei mais o Senhor Deus está dizendo esta nação impiedosa que está se levantando contra o meu povo e o meu povo merece castigo e o castigo que a gente está dando sou eu mesmo para o meu povo mas eu quero dizer para ti o que eu estou fazendo contigo eu não irei fazer mais apontando para uma salvação escatológica aqui meus irmãos para o povo de Deus olha o versículo 13 mas de sobre ti Judá quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços a nossa luta meus irmãos não é contra carne e sangue é contra a região espiritual e as nossas armas são espirituais nesta luta meus irmãos e o versículo de Nuno 14 vem novamente aí a lembrança ó o juízo vai vir sobre Nínive olha comigo o versículo 14 porém contra ti a Síria o Senhor deu ordem que não haja a posteridade que leve o teu nome da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição farei o teu sepulcro porque és vil julgamento sério agora falou a Síria que é a potência mundial da época capital da Síria Nínive é a sede desta potência então aqui o Senhor Deus está declarando o fim do império assírio a Síria ia cair um outro império estava por vir já estava a caminho quem conhece a história aí sabe disso o reino da Babilônia vai se levantar e meus irmãos pasmem vocês esta profecia se cumpre até o dia de hoje cadê a Síria aliás cadê Nínive cadê os adoradores dos deuses desta nação pagã cadê os ídolos cadê as imagens de escultura cadê as imagens de fundição foi exterminado meus irmãos você hoje não vê falar mais no Deus Baal por aí cadê foi exterminado de todos por quem meus irmãos este Deus que ninguém pode suportar a sua indignação e o versículo 15 é que é uma profecia daquilo que o Senhor Jesus iria realizar quando chegasse meus irmãos paz e alívio para as aflições olha que texto ou que versículo fantástico eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas do que anuncia a paz meus irmãos e aí então vem esta este incentivo para o povo sofredor celebra as tuas festas ao ajudar cumpre os teus votos meus irmãos aqui é uma profecia de que quando o Senhor Jesus viesse ele iria trazer paz foi ele mesmo que disse eu deixo a minha paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo dá uma paz que excede todo entendimento que guarda mente e coração para aqueles que estão sendo afligidos indo para exílio escravizados só que a igreja desde a ressurreição e a ascensão de Cristo vem anunciando este evangelho da paz meus irmãos mas aqui eu vejo uma profecia além de tudo isso uma profecia no retorno glorioso de Cristo quando então todos os inimigos de Deus serão destruídos e o seu povo será exaltado essa é a realidade que o livro do Apocalipse nos traz uma vitória final de Jesus como cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo só que agora um cordeiro irado meus irmãos um cordeiro que vem como o justo juiz para exercer justiça e será para o ímpio dia de trevas horrores deixa eu ler eu acho que esse texto eu não trouxe aqui mas rapidinho para concluir eu citei aqui Apocalipse eu fico tentado porque nós estamos com a exposição do livro de Apocalipse aqui as quartas-feiras abre a sua bíblia rapidinho Apocalipse capítulo 6 deixa eu ler esse texto aqui para vocês Apocalipse 6 se você tiver uma caneta marca este texto que eu irei ler para você a partir do versículo 12 Apocalipse 6 a partir do versículo 12 diz assim quem quiser depois um detalhe da explicação deste texto aqui venha participar as quartas-feiras da exposição do livro do Apocalipse que agora eu não vou ter tempo de detalhá-lo mas diz assim a palavra do Senhor vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto o sol se tornou negro como saco de crina a lua toda como sangue as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando a balada por vento forte deixa cair os seus figos verdes e o céu recolheu o ser como um pergaminho quando se enrola então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar os reis da terra os grandes os comandantes os ricos os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos olha para onde eles se refugiaram para o rochedo caí sobre nós e escondermos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se então meus irmãos como diz o versículo 15 eis sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas hoje é o tempo da oportunidade meus irmãos há muitos pregadores que sobem aqui neste púlpito e que pregam mundo afora esta boa notícia convidando as pessoas a se arrependerem e virem para Cristo porque um juízo já está determinado meus irmãos não nos mostra que o nosso Deus irá exercer um juízo final na terra na segunda vinda do seu filho amado o Senhor Jesus e ele então nos mostra a sua misericórdia então mais uma vez Deus te trouxe aqui neste local para ouvir esta mensagem ainda dá tempo de você se arrepender e com sincero coração vir para Cristo lembre-se que eu estou convidando você a vir para Cristo não vir para a igreja é você se derramar aos pés do Salvador claro a igreja precisa de você porque é aqui que você ouve mais dessas mensagens mas meus irmãos a igreja não salva ninguém a igreja apenas aponta o caminho da salvação então meu amigo hoje é o dia da oportunidade aproveita porque para não chegar no dia do juízo e você dizer que ninguém te avisou que é que eu estou dizendo isso meus irmãos porque eu sei que naquele dia naquele terrível dia muitos não poucos muitos irão dizer Senhor Senhor em teu nome Senhor apartai-vos de mim porque eu não vos conheço vocês já pararam para pensar nisso meus irmãos que existe um inferno aí a frente e que muitos já experimentaram e irão experimentar o amargo o gosto do sofrimento eterno então aproveita a boa notícia porque conformosos são os pés daqueles que vão e anunciam esta paz que acalma qualquer aflito eu não sei como é que está o teu coração nesta noite eu não sei o que é que te aflige que te deixa preocupado que te deixa ansioso porque nós estamos vivendo a era da ansiedade dos consultórios de psicólogos lotados eu quero dizer para você que existe um Deus todo poderoso o justo juiz que tem um juízo para exercer mas que é o Deus que nós podemos nos refugiar nele porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre então vamos orar mais uma vez nesse momento com a tua cabeça por gentileza você que ouviu esta mensagem se de repente o Espírito do Senhor falou com você você pode você mesmo silenciosamente erguer o teu pensamento a ele e ele compadecerá de você vamos orar vamos orar vamos orar